O que é? Tenente Draven, Esquadrão de Elite. Ah, eu me lembro de você, Draven. O que é que você quer, hein? Umas perguntinhas. Alguma vez viu este rosto? Eu sei lá. Minha memória está meio fraca. Ah, é? Talvez isso aqui reforça a sua memória. Sei lá. Ainda não me lembrei, não. E mais isso aqui? Ah, agora me lembrei. Ele estava sempre aqui. O que é que você quer saber? Eu não posso dizer. Bom, talvez isso aqui ajude. Ainda não acho que devo dizer. O que é que você acha disso aqui, hein? Está bem. O nome dele é Norberg. Ele é tira. Ele não era tira. Estava de armação. O quê? Eu estou dizendo. Ele era surdo. Seu porco, irmão. Eu devia enjaular você agora. Tudo bem, tudo bem. Ele trabalhava na Ludwig, navegação. Ele tentou vender um bagulho para um rapaz nosso. O que é que você vai fazer quanto a isso, hein? Por que eu deveria dizer? Bom, talvez isso ajude. Ainda não acho que devo dizer. Você pode me emprestar vinte prato? Que tal agora, hein? Tá bom. Eu vou até o escritório do Ludwig. Vou descobrir se diz a verdade.